Este é o Revolution Fashion mostrando todas as tendências agora, final do ano chegou a Marília e a Dondoca está aqui preparadíssima para que as mulheres possam estar super bem vestidas nas ocasiões Natal e Ano Novo. Sim gente, a Dondoca está com bastante novidade para o Natal, para o Réveillon. Chegou looks maravilhosos para vocês, curtos, longos e várias preferências. Venham conferir. E o legal é que aqui a gente tem também ótimas condições de pagamento. Sim, a gente parcela até em três vezes no cartões, avisa, a gente dá um super desconto que na rua Santos Dumont, 346 Centro. Passe na loja e verifique tudo isso que estamos mostrando para você.